Recebeu o seu X18S, ligou ele, coloca um cartão microSD, arrasta a tela de cima pra baixo, formata o cartão microSD, vai ter uma opção aqui nesse cantinho, depois você vai até o Google Chrome por dentro do seu X18S, acessa o meu site victoriemini.com ou .com.br, clica na foto do X18S e faz download do update, é um arquivo chamado update.zip. Esse update.zip vai estar na pasta downloads da memória interna do seu console. Você usa o aplicativo Files, que já está instalado no X18S quando ele vem de fábrica, pra mover esse arquivo update.zip até a raiz do seu cartão microSD, que você acabou de configurar. A raiz é a base do cartão, fora de todas as pastas. Fez isso, na última aba da direita, que se chama settings, depois você vai em advanced lá na direita, e você vai chegar nessa mesma página que eu estou mostrando pra vocês aqui. Agora, você arrasta lá embaixo, about X18S, local update, e acabou. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victoriemini, como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o X18S, como fazer o update oficial dele pra você que tem a primeira leva desse primeiro console. Você deve ter comprado entre os dias 23 e 28 de setembro. Agora, de 2021. Essa primeira leva, ela não veio com os aplicativos do Google autorizados pra jogar aqui dentro, e tem que fazer um pequeno update. Tem gente que manda mensagem ou que comenta nos meus vídeos falando que tá com medo de fazer o update, que tem medo de fazer. Não se preocupe, é muito fácil, é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Se você quiser um guia escrito, achar mais fácil, vai lá no meu site, victoriemini.com ou .com.br, clica na foto do X18S, ou de qualquer outro console que você tenha, desses que eu falo aqui no canal. Eu sempre escrevo guias completos sobre como deixar o seu console igual eu deixo. Então, de repente, dá uma olhada lá, você pode curtir. Aproveitando, eu quero agradecer a todos vocês. Se liga só esse gráfico, que coisa maravilhosa. Graças a vocês. Muito, muito obrigado. A gente tá numa crescente linda. E o último aviso é que essa quarta-feira, sei lá que dia do mês que vai ser, mas essa quarta, você tá assistindo agora, vai ter o primeiro papo retrô, ou noite retrô, ou sei lá, a gente não definiu um nome ainda, mas vai ser um encontro, uma live, daqui do meu canal, com o canal Oasis. E vai ser bem legal, vai ser a primeira live collab que eu vou fazer aqui no canal. E, de repente, se vocês curtirem e participarem lá, a gente pode começar a fazer mais lives collab aqui no canal, com outros retro gamers, pra gente, de repente, jogar em live um contra o outro, ou conversar sobre os consoles que a gente tem em comum. Eu tenho o X18S, ele também. Então, se você quer ver esse conteúdo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, curte pra fazer esse vídeo chegar a mais gente, e bora aqui pro vídeo. Atualizar esse console aqui é muito, muito fácil. Eu já falei, tem um guia escrito lá no meu site. Vamos lá, eu vou te mostrar. Assim que você ligar ele, ele vai estar bem diferente, porque eu já fiz várias configurações, mas os aplicativos básicos aqui que vão ter aqui dentro, talvez, esse Files, esse Gallery, são os mesmos. A gente só vai usar o Files e o Google Chrome. Esses dois devem vir instalados no seu X18S. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar um cartão microSD. Então, o cartão microSD entra aqui, você coloca ele, com o seu aparelho já ligado, você vai arrastar de cima pra baixo, e aqui, em algum lugar, deve ter uma opção pra você configurar o seu cartão. Ele vai formatar, vai apagar tudo que tá lá dentro do cartão, e vai perguntar se você quer deixar ele como memória interna ou como memória externa. Tem vantagens e desvantagens. Eu prefiro memória externa, porque esses updates da Polkiri, na verdade, até agora, pelo menos, eles estão apagando todo o sistema. Eles não estão... Então, você tem que reiniciar as suas configurações, seus jogos, se você deixar com memória interna. Se você deixar com memória externa, quando você faz esse upgrade, os arquivos que estão no cartão microSD continuam lá. Então, você não perde eles. Recomendo fazer dessa forma. Configurou o seu cartão? Agora, vai até o meu site. Pra isso, você clica no aplicativo Chrome. No seu console, ele deve estar em outro lugar, como eu falei, porque eu já configurei. Agora, você vai entrar no meu site, victoriamini.com ou .com.br. Tá bem bonito. Tá funcionando super bem aqui no X8S, inclusive. Você desce um pouquinho e clica na foto aqui do X18S. Aqui dentro, o primeiro link que você vai ver, já é baixe aqui o update oficial. Clica nele. Ali abaixo tem um guia completo do X8S. Dá uma olhada ali também. Mas, por enquanto, vamos ver aqui direto. Eu já tô aqui na página. Eles têm aqui, olha só, boas notícias. O update que saiu no dia 15 de outubro. Por enquanto, esse é o mais moderno. Clica aqui nesse link. E aqui vai ter dois arquivos. Você precisa baixar esse arquivo zip. Pra isso, você só clica aqui nesses três pontinhos. Desce. E deve ter aqui a opção de download. Você vai baixar esse arquivo. Ele vai lá pra pasta downloads. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha lá. Eu vou apertar aqui no home, pra voltar pro home. Você deve ter esse aplicativo chamado files. Aí no seu aparelho. Deve estar num lugar diferente. Como eu já falei, já reconfigurei. Mas ele deve estar em algum lugar. Aperta no files. Aqui dentro do files, eu vou até a pasta downloads. Eu já tenho vários downloads aqui. Mas se você acabou de comprar o seu console. E esse foi seu primeiro download. Deve ter só esse arquivo aqui. O update.zip. A gente vai selecionar ele. Pra isso, eu vou segurar em cima dele. E com ele selecionado, eu vou clicar aqui nos três pontinhos. E eu devo ter a opção. Move to. Mover para. Aqui, eu vou navegar até a minha pasta do cartão microSD. Tá vendo aqui? Eu tenho o X18S e o Android. Eu venho aqui pro Android. E movo ele para cá. Só apertar mover. Moveu então o arquivo microSD pra cá. Lembrando, esqueci de falar. Não precisa de computador. Não precisa de nada, tá? A gente tá fazendo tudo aqui por dentro. Já tá o arquivinho no lugar certo. Só o que eu preciso agora pra fazer o update. Você vai navegar até a última aba lá da direita. Ela se chama Settings. Aí lá dentro do Settings, a última opção da direita deve se chamar Advanced. E você vai cair nessa mesma página que eu tô caindo nesse instante. Aqui você vai arrastar pra cima. E a última opção deve ser About X18S. Você vai clicar aqui em cima. E aqui a primeira opção deve ser Local Software Update. Você clica aqui e ele vai fazer o update. Vai perguntar se você quer realmente fazer. Você vai falar que sim. E ele vai começar a fazer o update. Nessa tela, ele vai ficar aqui com a barrinha carregando por uns 2 a 5 minutos. E no final vai pedir pra você dar OK. Quando você der OK, ele vai desligar. Vai ficar 1 minuto, 2 minutos talvez com a tela preta. Vai parecer que ele tá desligado. Mas ele tá na verdade formatando sua memória interna. E depois ele vai ligar sozinho. E vai começar a apresentação como se você tivesse acabado de abrir um celular novo. Ou um tablet novo. Então ele vai pedir pra você cadastrar sua conta do Google e tudo isso. E quando você acabar de cadastrar, vai tá tudo configurado e pronto pra usar o seu X18S. Eu, pra deixar nesse esquema aqui que tá mais ou menos, o que que eu fiz? Vou mostrar pra vocês. Do mesmo jeito que vocês fizeram agora pra ir nessa parte avançada. Vai ali em Settings, depois no avançado. Eu vou voltar pra ali de novo. Vou voltar aqui em Settings. Aqui dentro tem aplicativos. Um dos aplicativos se chama Game Launcher. Ele é o que faz esse menuzinho do seu X18S ficar como é. Ele é muito bom. Eu acho que quem tá desenvolvendo a própria Polkid, talvez, tá muito bem configurado. Funciona muito bem. Mas eu preferi ter um pouco mais de liberdade. E por isso eu vim pra esse Quick Step, que já tá instalado no Polkid X18S. E pra alterar, eu só cliquei aqui nele. Desci. E aqui em Home App, eu mudei ele pra Yes. Antes tava Game Launcher, eu mudei pra Quick Step. Só isso que eu fiz. Eu achei melhor assim, porque é um pouco mais... Fica menor os ícones e eu tenho possibilidade de colocar o Widgets. Posso organizar um pouco mais com a minha cara, assim. Mas vai de cada um. E é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. É pra ser um vídeo bem simples. Ele recebeu o seu X18S. Ligou ele. Coloca um cartão micro SD. Arrasta a tela de cima pra baixo. Formata o cartão micro SD. Vai ter uma opção aqui nesse cantinho. Depois você vai ter o Google Chrome por dentro do seu X18S. Acesse o meu site. Victoriemini.com ou .com.br. Clica na foto do X18S. Faz download do update. É um arquivo chamado update.zip. Esse update.zip, ele vai estar na pasta downloads da memória interna do seu console. Você usa o aplicativo Files, que já está instalado no X18S quando ele vem de fábrica, pra mover esse arquivo update.zip até a raiz do seu cartão micro SD, que você acabou de configurar. A raiz é a base do cartão, fora de todas as pastas. Fez isso na última aba da direita, que se chama Settings. Depois você vai em Advanced, lá na direita. E você vai chegar nessa mesma página que eu estou mostrando pra vocês aqui. Agora, você arrasta lá embaixo, About X18S Local Update. E acabou. Resumindo, muito, muito, muito. É isso que você tem que fazer. Não é difícil, é muito, muito fácil. Estou esperando pra ver se os próximos updates vão realmente ser um update que não apaga a memória interna. Ou se eles são isso de ficar apagando toda hora. Se tiver que apagar toda hora, eu estou tentando encontrar um método que a gente consiga deixar todos os aplicativos e tudo que a gente está configurando ali dentro, no cartão micro SD. Pra quando acontecer isso, esses updates que apagam a memória, a gente ter tudo ali guardadinho no cartão micro SD. E quando eu descobrir isso, eu vou colocar lá no meu site. victoriami.com ou .com.br. Lá eu estou colocando guias de como configurar os emuladores, os aplicativos aqui da maneira que eu faço. Eu estou conseguindo rodar aqui GameCube, Wii, 3DS. Fiz dezenas de vídeos sobre isso já. Se você não viu ainda, entra aqui no canal, dá uma olhada ali nos últimos envios. Vídeozinho rápido, vídeozinho maneiro, só pra ensinar vocês aqui a fazer um update. Estou muito, muito, muito impressionado com esse console. Estou muito feliz com o crescimento do canal, com o interesse que todo mundo tem nesse console. Tem gente que acha que eu estou puxando sardinha dele e não do Odin. Eu não tenho o Odin. Eu vou ter o Odin em breve, quando vender no AliExpress. Eu quero muito ter o Odin. Eu não tenho. Tem gente que todo vídeo aqui vem comentar, mas o Odin faz isso. Ninguém sabe ainda se foi o Odin que faz ou não. Ninguém recebeu, mas a gente vai descobrir. De qualquer forma, esse console está superando todas as expectativas. Eu estou fazendo live lá na Twitch, na roxinha. Vai lá, é twitch.tv barra Victoria Mini. E agora, nesse mês de Halloween, eu quero fechar todos os jogos de Harry Potter em GameCube aqui no meu Pokiri X18S. E quem sabe também de Game Boy, de outras coisas assim, que o jogo de Game Boy do Harry Potter era muito top. Então, se você não me acompanha lá, vai lá. É Victoria Mini em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, o que você quiser. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto. Um instante.